A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-9987-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa É Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVC HD, a única TV do MS com sete horas diárias de conteúdo local. TVC HD, é você na TV. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade, este lugar existe. Loteamento Dom Jaime, lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime, construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dá bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Explosão de Prêmios! Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Steel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Marte Supermercados e Cicobi Nosso. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Oi gente, eu sou Ana Cristina Santos e te conta as notícias quentinhas no RCN Notícias a partir das 6h30 da manhã. Até porque notícia e cafezinho precisam ser quentinhos, não é Dani? É isso mesmo, e depois do cafezinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC com o jornal CBN Campo Grande e as notícias mais importantes do Estado, ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. TVCHD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV! Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11h da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da... Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Polícia prende mais um envolvido em estupro e morte de mulher em Três Lagoas. A polícia militar deflagra operação contra crimes nas áreas rurais. E a Feira do Peixe vai acontecer na Feira Central de Três Lagoas, na Semana Santa. A Prefeitura, em parceria com o Comércio, lança um concurso de fotografia. A conta de energia elétrica continua com a bandeira amarela. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas está de volta. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes para os interessados a participarem dessas oficinas esportivas. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. E eu tenho uma pergunta para você e para a nossa audiência. Já fez a declaração do Imposto de Renda 2022? O prazo foi estendido, mas é sempre bom não deixar para a última hora, viu? Já, já, informações sobre esse assunto aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Seis horas e trinta e cinco minutos, agora seis e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica tempo estável, com sol entre poucas nuvens ao longo do dia. Ainda assim, existe a chance de chuva em algumas áreas do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Antônio Luiz, e como está o tempo, a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você! Bom dia, Ana! Olha, que chuva essa madrugada, hein? Olha, você acredita que eu acordei? Eu não ouvi a noite, né? Não sei que horas que começou a chuva, mas... Eu pensei que você falou que choveu lá. Não, dessa vez choveu. Dessa vez choveu lá no meu bairro. Eu acordei e falei assim, será que é o ar-condicionado? Olhei na calçada, estava molhado e falei, será que é do ar? Choveu, eu falei para o meu irmão? Aí eu abri a porta, saí lá e tal. Choveu, Antônio Luiz! Aí eu saí agora de manhã, estava com aquela garoinha. Deu uma chuvinha boa. Uma deliciosa chuva durante a madrugada toda. E uma chuva mansa, tranquila. Bem aquela assim, vamos molhar. Ai, que gostoso, né? Foi muito bom. Temperatura como que está agora, Antônio Luiz? 23 graus nesse momento aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar, lógico, alta em 75%. Pois é, né? Com essa chuvinha a umidade fica maravilhosa. 6 e 37. Vamos ao vivo agora com o Flávio Veras. O Flávio está nas ruas da cidade. Tem mais informações para a gente sobre o tempo, Flávio Veras. Hoje, a sexta-feira, amanheceu super agradável aqui em Três Lagoas. Essa chuvinha, né? Melhorou bastante o clima. Como que está aí nas ruas da cidade? Está garoando ou não? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Agora não está garoando, viu? Mas um pouquinho mais cedo, quando eu acordei, estava aquela chuvinha bem típica. Parecia São Paulo, viu, Ana Cristina? Aquela chuvinha, aquela garoa, logo pela manhã, viu? Segundo a meteorologia, esse final de semana vai ser assim, viu? O tempo encoberto aqui na região leste, né? Que compreende também Três Lagoas. Vai ser esse clima agora para o final de semana também, nesta sexta-feira. Além disso, Ana Cristina, daqui a pouquinho eu estou aqui na primeira lagoa. A gente vai trazer informações sobre um concurso de fotografia que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Desenvolvido pela prefeitura, também pelo CIN de varejo de Três Lagoas. Para poder movimentar aí o meio ambiente daqui de Três Lagoas. Porque aqui é um local que representa bastante o que é Três Lagoas. O que representa Três Lagoas em relação ao meio ambiente. E esse concurso de fotografia promete trazer imagens maravilhosas sobre esse local. Que representa bastante o meio ambiente daqui de Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente traz informações. Vamos tentar falar com o Suede, que é o presidente do CIN de varejo. E também com o Eurides, que é o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Meio Ambiente daqui de Mato Grosso do Sul. Eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Flávio. Obrigada pela tua participação. Não está chovendo nesse momento, né? De madrugada, quatro horas. Estava garoando aqui em Três Lagoas. Agora já parou, mas tem previsão de chuva. Pancadas de chuvas ao longo do dia hoje para todo o Mato Grosso do Sul. Falando ainda em tempo, gente. Seis horas e trinta e nove minutos. Seis e trinta e nove. Por conta dessa situação, clima, crise hídrica, gente. O Ministério de Minas e Energia informou que a partir do dia 16 deste mês agora, passa a valer a bandeira tarifária verde, viu, na conta de energia. A pasta estima que a conta de luz deve ter redução de cerca de 20% a partir do próximo mês para os consumidores residenciais. A decisão do Ministério de Minas e Energia se deve à elevação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas. A bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema. Ela vinha sendo adotada pelo Ministério desde setembro do ano passado. Devido a essa cobrança extra, diversos consumidores adotaram estratégia para economizar. Esse é o caso da dona Adelaide. Ela sabe o quanto a conta de luz dói no bolso. Morando com netos e filhos, hoje ela paga em torno de 400 reais de energia. Algo que não acontecia quando morava apenas ela e seu marido. Por isso, ela cobra economia de todos da sua casa. Nossa, tem que fazer o máximo, né? Possível para não gastar. Vai passar roupa, tem que passar de uma vez só, liga uma vez só o ferro. E a luz é como eu te falei, vai, sai do aposento, desliga, entra no outro, liga e vai, né? Você economiza, tira os aparelhos, porque os aparelhos também consomem a energia. Tira da tomada. Não é só o consumidor comum que sente o quanto esses aumentos de energia dói no bolso. O dono de uma peixaria de Três Lagoas, Roberto Etiro, informou que gasta por mês, em média, 6 mil reais. Antes das mudanças tarifárias, esse valor girava em torno de 4 mil e 500 a 5 mil reais. Ou seja, um aumento aí de, no mínimo, mil reais. Então, a gente gastava aqui em torno de mensal, né? 4 mil e 400, 4 mil e 500 reais. Esse mês já veio para 5, 600. Com certeza, o mês que vem vai crescer mais um pouco por conta do calor, né? Cada vez mais. E eu não tenho outra alternativa. Eu não posso, eu não tenho como eu desligar as ilhas. Vocês estão vendo, ele tem que ficar ligado 24 horas. Tem o meu climatizador também, que ele tem que ficar ligado 24 horas aqui dentro. A câmera fria tem que ligar, ficar ligado 24 horas. Com certeza, vai impactar no final do mês, uns mil, mil e 200 reais. O veterinário Elson Neves já retirou o ar-condicionado da recepção da sua clínica. O único local que ainda não tem o aparelho é o consultório. Além disso, ele tem uma estratégia para economizar ainda mais quando vai atender um cliente. A gente tirou o ar-condicionado aqui do pet shop, né? E no meu consultório, a gente deixava ligado direto para atender os clientes. Agora, a gente trabalha com o agendamento. Então, meia hora antes, 15 minutos antes, a gente liga o ar-condicionado, né? E assim, com os funcionários, eu também falo. Não está usando energia, desligar um ventilador, um secador, um soprador, né? Porque a energia está cara e aqui a gente usa bastante devido ao banho tosa. A decisão antecipa em duas semanas a retirada do custo extra. A previsão inicial era de que a média durasse até dia 30 de abril. Ainda de acordo com o Ministério de Minas e Energias, com as condições atuais de chuva, a perspectiva é de bandeira verde até o final do ano. Ou seja, enfim, uma boa notícia para o consumidor. Agora são 6 horas e 43 minutos. 6 e 43. Bom, gente, nós vamos agora de informações do setor policial. Olha, setor policial movimentado. Um crime bárbaro foi registrado aqui em Três Lagoas. Já, já a gente vai falar sobre esse assunto com o Alfredo Neto, porque nós vamos conversar ao vivo com o Suede também para falar desse lançamento. Eu só gostaria que antes da gente ir com o Suede, Alfredo, você destacasse aí para a gente esse crime que você vai contar daqui a pouquinho, Alfredo Neto. Ontem foi bastante movimentado aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Foi movimentado, complicado, trabalhoso. Durou até uma hora da manhã o trabalho da delegada doutora Nelly Macedo, junto com o doutor Ricardo Cabanha, lá da SIG, aonde eles só conseguiram terminar ali o boletim de ocorrência, Ana, uma hora da manhã. Daqui a pouco todos os detalhes desse trágico crime, onde teve estupro, homens, feminicídio e ainda um estupro solucionado do final de semana, Ana. Tá certo. Já, já, então, o Alfredo volta com todos os detalhes desse crime. O Alfredo acompanhou aí até a noite o desenrolar desse crime. Uma mulher morta em Três Lagoas, mais uma pessoa presa, estupro, feminicídio. Já, já, todos os detalhes, porque nós vamos ao vivo agora com o Flávio Vera, às 6 horas e 44 minutos, 6 e 44, o Flávio Vera está aí com o Suede, né? Eles estão na Segunda Lagoa, porque nesta manhã acontece o lançamento de um concurso de fotografia. É uma parceria da Prefeitura com o Comércio de Três Lagoas. Flávio, bom dia novamente pra você. É isso mesmo, Ana Cristina, bom dia novamente. A gente tá aqui com o Suede, com o presidente do CIN de Varejo. É uma parceria entre a Prefeitura, o Instituto Socioeconômico e Ambiental aqui de Mato Grosso do Sul. O objetivo é fazer fotografias desse local aqui, que representa bastante o meio ambiente daqui de Três Lagoas. E pra dar mais detalhes, a gente vai falar com o Suede agora. Suede, bom dia. Me fala um pouquinho o que representa esse concurso e o que ele vai tentar promover aqui em Três Lagoas. Inicialmente dizer que esse concurso representa e mostra o resgate do ambiente, do meio ambiente entre as lagoas. O salvamento da primeira lagoa pelo prefeito Ângelo Guerreiro, trazendo a água da segunda lagoa para que ela conseguisse iniciar a sua vida novamente. Trazendo a natureza, os peixes, as garças, as capivaras, enfim, todos os animais silvestres que aqui circulavam estão de volta. Aos poucos a natureza vai fazer o restante do trabalho que o nosso prefeito começou. E esse concurso de fotografias sobre a primeira lagoa, ele tem o objetivo de mostrar para toda a cidade, para toda a comunidade, que nós nos preocupamos com o meio ambiente, que é possível fazer com ações simples e objetivas, alguma coisa de muito futuro, de muita importância para o meio ambiente em Três Lagoas. Nós estamos hoje presenciando o lançamento desse concurso de fotografias, que será um concurso, não é profissional, é um concurso amador. Ele terá uma primeira etapa agora que será finalizada no aniversário de Três Lagoas. Terão premiações para as fotos mais bonitas, as mais bonitas, enfim, a melhor foto, as melhores fotos. E está sendo montado as suas regras, o seu regulamento, para que nós consigamos fazer um trabalho muito bonito. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Diretoria de Turismo, que está coordenando esse regulamento, esse concurso, para que nós tenhamos o objetivo e consigamos fazer de uma maneira bem tranquila e bem objetiva tudo isso. E dizer que o concurso é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Socioeconômico Cultural de Mato Grosso do Sul, com o apoio da Prefeitura Municipal, Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas e Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas e o Comércio Central de nossa cidade. Ana, se você quiser fazer alguma pergunta, o Suede te escuta, tá? Tá certo. A gente quer agradecer, viu, Suede, por atender a nossa equipe nesta manhã de sexta-feira, já desejando um bom dia para você. Em seu nome a gente cumprimenta todos os comerciantes de Três Lagoas, que estão sempre ligadinhos aqui no RCN Notícias. Suede, até eu gostaria de falar um pouquinho do comércio, né? Porque nesta semana vocês tiveram uma reunião com o prefeito, né? Já teve essa novidade aí do concurso, mas a gente sabe que vem mais novidades por aí, tem previsão de mais melhorias para o comércio de Três Lagoas. O que você pode adiantar para a gente, para os comerciantes da nossa cidade? Bom, Ana, o que eu posso dizer a você é o seguinte, que nós teremos agora, no dia 15, um feriado, né? Depois, no dia 21, teremos mais um feriado também. E nós já publicamos, já divulgamos a todo o comércio, a toda a população de Três Lagoas, como será o funcionamento do comércio. Esperamos que nós tenhamos uma ótima Páscoa e que nós tenhamos boas vendas. Enfim, o comércio de Três Lagoas está preparado para atender toda a população. Esperamos que todos tenham uma ótima Páscoa e nós estamos trabalhando focados no comércio de Três Lagoas, no dia a dia. Até sobre essa questão do funcionamento do comércio, né? Na próxima semana tem um feriado. Quinta-feira, a Prefeitura decretou ponto facultativo. Como será o funcionamento do comércio, quinta e sexta-feira? Bom, o comércio no dia 15 será feriado. Aquelas empresas que desejarem funcionar e tenham funcionários deverão fazer aquele acordo excepcional, levando o requerimento com o nome dos funcionários ao Sindicato do Comércio Varejista para a elaboração do acordo. Dia 21 também, dia de Tiradentes, será da mesma forma. Portanto, a abertura para o funcionamento do comércio é geral e nós esperamos que todos que desejem trabalhar aqui trabalhem, porque nós precisamos realmente, Ana, de termos um comércio forte e atuante. É o que nós estamos fazendo para chegar a esse objetivo. Pois é, Suede, você acredita agora como que está a situação? As vendas do comércio estão melhorando? Ainda está devagar? Qual é a análise que você faz hoje do comércio de Três Lagoas? Ela perguntou se o senhor... Como que estão as vendas? Está devagar? Ela está tendo um aumento aí nas vendas? Porque, assim, a gente tem um, entre aspas, um pós-pandemia. Como que está aí o reflexo do comércio? Está tendo bastante procura? Bom, na realidade, nós estamos saindo da pandemia, a gente já vê bastante gente sem máscara na cidade, e eu mesmo agora estou tentando me habituar a andar sem a máscara, mas o comércio está tentando achar o seu caminho de volta. Nós estamos nos preparando para vender mais, para voltar à normalidade, mas isso não se consegue do dia para a noite. É com muita tranquilidade, com muita calma e passo a passo também. Nós sabemos perfeitamente que nós não conseguimos recuperar a nossa atividade econômica do dia para a noite, mas estamos fazendo o todo possível, porque nós chegamos, no futuro próximo, à normalidade diante da pandemia. Pois é, Flávio, aproveitando aí o Suede, já que nós estamos falando de beleza, concurso sendo lançado, o prefeito disse aí no início da semana, Suede, que tem previsão, inclusive, de melhorias nas avenidas. Recentemente foi autorizada a instalação de iluminação pública na Baldomero Leituga, enfim, na Avenida Rosário Congro, também passando por esse processo, tem projetos para outras avenidas. Você acredita que isso contribui para o comércio de Três Lagoas? Bom, Ana, tudo o que é feito para melhorar a nossa cidade contribui para o comércio. Nós temos uma cidade que hoje está completamente modificada, a cidade está ficando linda, com ruas pavimentadas, ruas recuperadas, iluminação, enfim, melhora a segurança, melhora o trânsito dos veículos. Por fim, Ana, tudo o que se faz para melhorar a cidade e a administração da cidade seja boa em todos os sentidos, melhora sim o comércio, porque, afinal de contas, nós precisamos ter a satisfação de levantar de manhã cedo e ver que nós moramos em uma cidade maravilhosa e nós temos excelente qualidade de vida. Tudo isso contribui para o comércio, contribui para a nossa vida, enfim, nós precisamos ter um estado de espírito maravilhoso para que nós consigamos realizar tudo aquilo que nós queremos. E as pessoas, quando vão comprar alguma coisa, elas têm que sair com espírito também bem leve para poder fazer compra, porque se a pessoa estiver preocupada com alguma coisa, ela precisar comprar também alguma coisa, certamente ela vai pensar duas vezes. Então, é muito importante o estado de espírito de todos nós e nós estamos vivendo um momento maravilhoso em Tralagos. Maravilha, Flávio e Suede. Muito obrigada a vocês aí pela participação, viu, Flávio? Já, já você volta, então, com mais informações aí direto do local? Isso. Eu vou tentar falar com o presidente do Instituto de Desenvolvimento Socio-Econômico aqui do Mato Grosso do Sul, Eurides. Daqui a pouquinho, a gente volta. Certo, Flávio. Obrigada pela tua participação, né? Vocês estão vendo aí ao fundo, né, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, movimentação aí na Lagoa, várias pessoas. Lagoas acaba de ser lançado, então, aí esse concurso de fotografia, né? Já, já a gente vai trazer mais detalhes desse concurso. E o Suede Silva Torres, que é o presidente do Sindivarejo, participando também, falando com a gente aí a respeito do comércio de Três Lagoas, já que o comércio é um parceiro aí nesse concurso de fotografia. Olha só aí, tem muita gente que não conhece, né? A primeira Lagoa de Três Lagoas está aí. A primeira Lagoa, né, que recentemente estava com o nível da água bem baixo ali. Agora foi melhorado por conta do bombeamento de água da segunda Lagoa para a primeira Lagoa. É preciso, realmente, preservar essas Lagoas. Afinal de contas, né, as Lagoas dão nome à cidade, dão nome a Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e quatro minutos agora, seis e cinquenta e quatro. Já, já, o Alfredo Neto ao vivo com informações desse crime bárbaro que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Uma mulher foi encontrada morta, estuprada, né? E depois foi morta aí e já tem pessoas presas. Já, já, todos os detalhes. Falando ainda no setor policial, gente, uma operação foi iniciada ontem aqui em Três Lagoas visando garantir a segurança aos proprietários rurais. Isso para evitar crimes na zona rural aqui de Três Lagoas. O comando de policiamento da área 2 de Três Lagoas lançou a operação Campo Mais Seguro com o intuito de realizar um patrulhamento nas áreas rurais de Três Lagoas e nos 23 municípios pertencentes ao comando. Então, hoje é o lançamento da operação Campo Mais Seguro em que nós estamos recebendo de outras cidades como Maracajú, Dourados, Amambai, Bonito, policiais aqui na cidade de Três Lagoas para somar com o nosso efetivo para realizar esse policiamento na área rural, na área do campo. Uma área que a gente tem observado que migraram vários crimes da área urbana para a área rural. De acordo com o comandante, a operação que teve início no CPA 2 de Três Lagoas deve se estender para outros comandos de policiamento da área na região. Sim, isso tudo é o início de um ciclo, porque daqui a uns dias nós é que estaremos fornecendo os nossos policiais aqui da nossa região para os outros CPAs que têm a sede em Dourados e outros aqui na UANA e também a região metropolitana. Então, é o início de um ciclo de operações que tem realmente o objetivo de coibir e prestar uma segurança melhor para quem está no campo. Ao todo, serão empregados 40 policiais na área de atuação do CPA 2. distribuídos nas áreas rurais de Três Lagoas e de toda a região, garantindo um efetivo ainda maior com segurança e tranquilidade à população de bem da nossa região. A operação também contou com a parceria do Sindicato Rural de Três Lagoas, que na ocasião representou os produtores rurais da região. Há um tempo já, a nossa comunicação, instituição, sindicato rural com a polícia militar, ela tem aumentado bastante. Então, a gente tem um contato direto hoje com o comando do batalhão de segunda polícia, com o segundo batalhão da polícia militar. Temos aí um contato direto com o comandante Gil Alexandre, que facilita bastante levar a informação aí para os policiais, já que a nossa região é muito extensa. Então, os produtores hoje têm um canal direto de comunicação com a polícia e nós, instituição, sempre nos colocamos à disposição da polícia militar para poder dar esse apoio e suporte, não só aqui no município, mas também na área rural. Segundo Kennedy's, o diálogo aberto e direto com as forças policiais é essencial para levar uma maior segurança à população da área rural de Três Lagoas e de toda a região. Com certeza, nos últimos anos, a gente tem visto aumentar, elevar muito os preços de insumos, maquinários, implementos, e isso fez com que esses ilícitos aumentassem na área rural, principalmente nessas áreas próximas aqui aos centros urbanos. E essa comunicação direta com a polícia tem nos ajudado bastante a resolver isso de forma mais rápida. A gente sabe ainda que, como é um território muito extenso, a dificuldade que se tem, mas a gente entende e consegue enxergar essas ações aí do governo do Estado, com a polícia, em parceria agora também com a Famaçu, para que aumente essas ações aí para combater esses ilícitos. Bacana, né, gente? Trabalho importante aí da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, do Comando de Área, né? É importante levar segurança para os moradores da zona rural, para os produtores rurais e sitiantes também, afinal, as pessoas que moram nessa região da cidade. Seis horas e cinquenta e oito minutos agora, seis e cinquenta e oito. Falando no setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com informações para a gente a respeito de uma mulher que foi morta em Três Lagoas, antes, porém, foi estuprada. É isso, Alfredo Neto? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RSN Notícias. Isso mesmo, Ana. Um caso trágico chamou a atenção e causou também histeria por conta de haver aí um possível caso de estupro próximo a um que teria ocorrido no domingo. Ontem, quinta-feira, dia sete, por volta das sete horas e trinta minutos, a Polícia Civil recebeu um casal de usuários de entorpecentes que foram até a sede do SIG, o setor de investigações gerais, denunciar de que uma mulher teria sido estuprada e morta por um colega após os quatro, o quarteto, ter entrado em uma construção para fazer o consumo de entorpecentes. O casal foi com o delegado doutor Ricardo Cabanha, junto com a doutora Nelly Macedo, delegada da DAM, até esse local indicado ali na Viela Projetada 2, no bairro Jardim Flamboiano, já na divisa com o Vila Verde, onde constataram que dentro desta construção havia um corpo e foi chamado, requisitado, a perícia para fazer os trabalhos de praxe. Esse casal, Ana, contou para os delegados que eles teriam ido com esta colega de 40 anos até o local para fazer o consumo de entorpecentes e que eles teriam visto um colega deles matar essa mulher esganada e que esse homem estaria na região, conhecido como o boiadeiro, boiadeiro esse que foi preso a 150 metros do local andando por ali, o autor que não esboçou reação e foi preso. O caso chamou atenção, várias pessoas começaram a acompanhar a situação, o perito da Polícia Civil constatou que havia indícios de violência sexual, porque ela teria marcas ali na base da cintura de que a roupa foi forçada para ser arrancada e que ela teria algumas marcas de hematomas, como socos e também pontapés, além das marcas de esganaduras no pescoço. O corpo foi levado para o imal e submetido a um exame médico de ecloscópio, para que vai atestar aí o estupro. A mulher, que não estava com documentos, foi identificada depois de muito trabalho. Ela, que tem o nome de Suana Albuquerque dos Santos, tinha 40 anos, era moradora do Novo Oeste e teria deixado o apartamento em que vive com o esposo para poder ir para a rua consumir entorpecentes com um homem chamado Edinaldo Aparecido Martins, que tem 39 anos, o Hugo Boiadeiro. O Hugo Boiadeiro foi encontrado pelos policiais civis a 150 metros do local do crime. Ele estava sob efeito de entorpecentes e foi levado para a delegacia. Ao ser questionado sobre a morte, o Edinaldo disse que não teria feito nenhum mal contra a mulher, que ele teria ido naquela construção com ela para poder fazer um programa sexual, mediante o pagamento de drogas, e depois ele iria embora. E que no local chegou um amigo dela, identificado, conhecido como João, a priori somente João. Aí, ele teria brigado com o João e ido embora. Só que ele não explicou as marcas de arranhões feminino que tinha no corpo e também o celular da vítima que ele carregava escondendo dentro da cueca nas partes íntimas. O homem recebeu voz de prisão e acompanhou a polícia até na casa do suposto João, a que lhe informou que estaria com ele e isso, Ana, naquele momento. Ao chegar na residência desse segundo suspeito, Ana, ele começou a dar algumas versões contraditórias e a polícia precisou levá-lo como testemunha e deixá-lo por algumas horas na delegacia até que ele conseguisse ali chegar, na verdade, após várias contradições serem contadas. Para a polícia civil, no momento, ele disse que teria ido junto com a amiga Suana e o Edinaldo numa construção para poder fazer o uso de entorpecentes e que depois ele teria saído de lá e passado a noite em uma outra construção com a esposa dele. Mas a esposa desmentiu, dizendo que teria passado a noite com ele três dias atrás em uma construção e depois disso ela só teria visto ele na noite anterior ao crime até as 10 horas e depois não o visto mais. As conversas ficaram meio truncadas entre ambos e a esposa de João Batista Keller, que estava junto ali com o homem e a mulher, que estavam nessa construção, acabou não conseguindo contar as histórias e a esposa dele foi questionada se ele já teria cometido algum crime sexual e teria agredido a mulher. A esposa disse que sim, ele teria agredido e que ele teria suspeito de ter cometido alguns crimes sexuais. Ambos receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia, ambos jogando a culpa um no outro. O Edinaldo jogando a culpa no João Batista, o João Batista jogando a culpa no Edinaldo Martins, ambos se acusando. A única coisa que teve como certo, Ana, é que o casal que testemunhou o crime disse enfaticamente que viram o Edinaldo, aparecido Martins, matando a mulher. Agora, o caso de estupro ganhou um rumo novo. Um rumo novo porque, de acordo com informações da Delegacia de Atendimento à Mulher, o João Batista, que estava sendo levado como testemunha e foi qualificado como coautor nesse caso de estupro e homicídio, acabou assumindo também a tentativa de estupro de domingo, a qual uma trabalhadora voltava de um restaurante, foi abordada por dois vagabundos ali na Arroga Ciano Garcia Moreira, no bairro Vila Aro, e quase foi estuprada. Ela foi chamada para comparecer na Delegacia, Ana, porque o local onde o corpo dessa mulher de 40 anos foi encontrado, e o caso de domingo, tem 500 metros de distância, são próximos, e teve o mesmo modo dos operantes, dois homens. A mulher foi até a Delegacia e reconheceu o João Batista como sendo o autor da tentativa de estupro, um dos autores, o outro ela não conseguiu reconhecer, e ela disse que o segundo envolvido ali, o Edinaldo, não parecia muito com um dos que participaram daquela tentativa de homicídio. Então, temos aí um caso de tentativa de homicídio que ocorreu lá no domingo, já ganhando solução pela DAM, que veio a se somar com essa tragédia que aconteceu ontem, após uma mulher ser estuprada e morta por colegas durante ambos aí fazerem o consumo de entorpecentes em uma construção ali no Flamboiana. Alfredo, é realmente chocante a situação. Ontem, inclusive, quando a gente recebeu informação a respeito desse crime, desse ocorrido, na hora a gente já fez essa ligação. Será que seria o mesmo autor, o mesmo caso, a mesma mulher? Não, não é a mesma mulher, né, que tentaram estuprar ela no final de semana. Essa é uma outra mulher que foi morta. Agora, o cara que estuprou e que teria ajudado a matar é o que teria corrido atrás daquela mulher no domingo e o que teria estuprado essa mulher que foi morta, Alfredo? Isso mesmo, Ana. A polícia só está tentando colocar ali, no local dos patos, quem fez o que? Provavelmente, ambos tenham cometido o mesmo crime e ficam ali jogando um para o outro, já que eles têm várias brigas, várias rixas, por conta do uso excessivo da droga e também de produtos furtados. Mas, o João Batista, que foi preso ontem por ter sido colocado na cena do crime de ontem, do feminicídio, pelo boiadeiro, pelo Edinaldo, que disse que ele estava lá, ambos usando droga e depois de ser questionado pelo delegado aonde ele estava às quatro da manhã e ele ter dado uma desculpa a qual a esposa não confirmou, isso o colocou como principal suspeito também. E ele, por ser um adepto às práticas de violência sexual e já ter essa suspeita e ter sido confirmado pela vítima lá de domingo, como um dos participantes dessa horrenda ação criminosa, o colocou como um dos principais suspeitos também de praticar junto. A polícia quer saber se os dois agiram juntos para estuprar e matar a vítima, a Suana, ou se um apenas matou ela e saiu do local após uma briga, ou se alguém estuprou estuprou e a deixou e o outro foi acusado como bode expiatório. É um caso bastante complicado, Ana. O boletim de ocorrência, que às vezes a gente vê a polícia demorar para fazer isso e levar duas horas, esse levou aproximadamente 14 horas, no momento do crime ali, às 8, 9 horas que foi descoberto, até uma hora da manhã. Eu fui conseguir ter acesso a esse boletim, já era 1h30, então foi algo que está bastante complicado, está bastante truncado e ainda pode ganhar novos desdobramentos. Só para complementar, Ana, ontem ainda, no decorrer ali das informações chegando, sendo apuradas ainda, a delegada correndo atrás de ouvir testemunhas, ouvir parentes, ouvir familiares, ela deu uma palavrinha comigo, conversou comigo um pouquinho, vamos ouvir a sonora que eu peguei com ela lá na frente da DEPAC enquanto ela estava se preparando para ouvir depoimentos de mais outras testemunhas, Ana. Doutora Nelly, primeiramente, boa tarde, um caso aí de morte a ser esclarecido de uma mulher, ainda é muito recente, mas no que a senhora poderia nos esclarecer do ocorrido nesta quinta-feira? Boa tarde, por volta das 8 da manhã, o nosso SIG, Serviço de Investigações Gerais, recebeu uma denúncia anônima de que haveria um corpo de uma mulher no Jardim Flamboiã. Diligenciaram até o local, o delegado Cavanha, junto com a sua equipe, confirmaram que realmente a denúncia estava correta, uma mulher havia sido morta, e testemunhas estavam no local aguardando a chegada da polícia para relatar o que haviam presenciado, o que haviam visto, e aí nós tomamos conhecimento de já o nome de um suspeito que prontamente o SIG identificou. Esse suspeito, nós também fomos noticiados, a delegacia da mulher, diligenciamos até o local, a nossa equipe encontrou um segundo suspeito que também foi citado pelo primeiro que foi preso pelo SIG e a equipe encontrou o segundo suspeito. ainda estamos diligenciando, foi um crime bárbaro, a mulher tem indícios de que sofreu estupro antes de ser morta, e estamos aguardando o término das perícias, nós não conseguimos ainda definir a causa exata da morte, o médico legista vai nos informar o quanto breve possível, e nós mantemos informados do que mais nós encontrarmos relacionado ao caso. Doutora, eu sei que é muito precoce ainda, mas os dois chegaram a confessar ou dizer alguma coisa em relação ao crime? Nós ainda estamos diligenciando para confirmar todos os indícios de autoria. Mas eles não chegaram a falar nada sobre isso? Nós ainda estamos diligenciando. Tudo bem, obrigado. ou para o doutorado? Depois, ela foi fazer os interrogatórios, uma equipe foi até o local, uma equipe da DAM, conseguiu recuperar ali na cena do crime uma peça íntima que era pertencente à vítima, o esposo dela ficou todo momento ali na DEPAC à espera do término dessas investigações, bastante nervoso, alterado por conta da situação. Ele que chegou a conversar comigo, não quis gravar a entrevista, mas disse que teria dormido. Eles fazem o colimento de latinhas, materiais recicláveis e ela tinha o hábito de sair de noite, às vezes, para poder fazer uso de indorpecentes e adiantar o serviço pegando os materiais. Agora, ficou aí esse trabalho que ainda vai ter alguns desdobramentos porque fatos novos estão sendo apurados pela Polícia Civil e a gente espera que logo mais seja divulgado para a gente, a gente possa trazer aqui para todos que nos acompanham. Mas o que a gente pode já adiantar, Ana, é que dois homens estão presos por estuprar e matar a mulher Sauna Albuquerque do Santos que tinha, da Silva que tinha 40 anos e foi estuprada e morta além de ser agredida em uma construção ali no Jardim Flamboyama. O inquérito está sendo conduzido pela DAN e também pelo SIG, os dois homens estão presos e durante as infecciações desse crime de feminicídio com o estupro a delegada acabou descobrindo que um dos suspeitos havia participado de uma tentativa de estupro a 500 metros de distância do local desse crime contra uma vítima de 45 anos há aproximadamente 4, 5 dias atrás, Ana. Trabalho Rato da Polícia está conseguindo colocar atrás das grades os autores suspeitos e pessoas envolvidas em crimes e a gente vai acompanhando qualquer novidade a gente traz aqui para o RC Notícias e para todos que nos acompanham. Pois é, inclusive no Israel Espíndola chegou a conversar com essa senhora que quase foi estuprada por esse homem que foi preso e ela contou inclusive para a nossa reportagem no meio da semana como que foi vamos relembrar um trechinho desse caso. Os passos inseguros desta mulher tem como destino a delegacia de atendimento à mulher. Na madrugada do último domingo ela conseguiu escapar da violência sexual. Muito abalada emocionalmente ela nos concedeu uma entrevista onde relata os momentos de terror que passou. Era por volta de meia noite e meia porque deu muito movimento no estabelecimento onde eu trabalho e a gente saiu um pouco tarde e aí a gente vai com uma turma só que chegou ainda tarde um momento que as meninas iam dar mais uma saída elas pegaram outro destino e eu peguei uma destino sozinha e eu já passo ali já mais ou menos seis, sete meses sozinha. Há sete meses todas as noites a mulher faz o mesmo caminho neste ponto ela teve que se separar das amigas e continuar o percurso sozinha como era noite o lugar é um breu perigoso e ela notou que algo de errado estava acontecendo dois homens e uma motocicleta estavam seguindo e foi bem aqui que ela teve que jogar o celular no mato pois ela pedia por socorro da polícia militar só que logo que as meninas saíram de perto de mim eu percebi que eu estava sendo seguida aí eu peguei e mandei um áudio para a minha encarregada falei para ela que era para ela acionar a polícia que eu estava sendo seguida e logo antes que eu olhei de novo ela não respondia e eu peguei e liguei na central da polícia aí começou a tocar aquela musiquinha e eles vinham se aproximando de mim e peguei e desliguei o telefone pois é e ela conseguiu então correr conseguiu se livrar desses dois criminosos e um deles um que teria corrido atrás desta mulher seria esse que foi preso ontem Alfredo Neto e é importante esse trabalho rápido da polícia nessa identificação porque desde quando a gente começou a divulgar este caso esse relato dessa mulher muitas pessoas muitas mulheres começaram a ficar preocupadas porque a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham à noite de madrugada indo para as fábricas ou estão voltando para casa para essa região da cidade outras regiões as pessoas começaram a ficar preocupadas com esses estupradores então um sendo preso agora já dá um pouco mais de tranquilidade isso mesmo Ana e alguns relatos até de que essa dupla que agiu lá no domingo contra essa mulher de 45 anos teria correr atrás de outras mulheres mas nos casos não teriam ido para a delegacia por não ter assim se materializado as pessoas acreditarem as vítimas acreditarem que não ia dar em nada ou se sentirem constrangidas em comparecer na delegacia para prestar o conhecimento não ligar para a polícia militar por acreditar que não iria resultar em nada mas a gente vê que o trabalho registrar a ocorrência registrada da vítima lá no domingo fez com que a polícia soubesse que estava acontecendo naquela região que algum criminoso estava com modos operantes que poderiam se encaixar em um possível crime e eles assim detectaram quando houve essa violência sexual e ao questionar ali o João Batista sobre o fato ocorrido os policiais foram pegando alguns detalhes foram vendo as características dele que batia com as descrições dadas pela vítima e assim os policiais conseguiram arrancar dele algumas coisas e nas perguntas o deixá-lo numa situação complicada que a gente chama de corner que é jogar a pessoa contra as cordas os policiais começaram a fazer perguntas pela metade e ele dava o restante como foi no caso no início que os policiais chegaram na casa dele já perguntando onde está sua esposa ele já entrou em desespero dizendo ela morreu o que aconteceu com ela não ela só está desaparecendo a gente quer saber se o senhor sabe onde ela está então perguntas desse naip iam fazendo ele soltar as coisas ele relatar que teria passado a noite com a esposa em uma construção a 400 metros dali e ser desmentido pela esposa e a esposa ainda relatar que além de ser agressivo ela escutava boatos de que ele teria essa mania de punho violento sexual de molestar as mulheres correr atrás e abusar delas o que fez os policiais acender o alerta e focar em cima desse suspeito e chegar até ele e descobrir que ele teria participado daquela tentativa de estupro e ter sido colocado na cena do crime pelo Edinaldo e é claro as desculpas dele não conseguir fechar ali a versão dele ele cair em contradição colocando uma situação bastante difícil esta investigação ainda vai demorar um pouquinho para ser concluída requer alguns trâmites e ainda a polícia civil aguarda também Ana o laudo da perícia do Instituto Médico de Odontologia Legal com os resultados da violência sexual se ela foi abusada por quem que ela foi abusada e como foi ali o que vai dar mais credibilidade a esse inquérito e vai colocar um peso maior sobre o verdadeiro culpado a gente vai estar acompanhando aí passo a passo desse inquérito policial e é claro a gente vai manter todo mundo atualizado aqui Ana tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação só deixando registrado aqui a Luciene Souza diz olha é muito triste ela era minha vizinha o nome dela é Soara gostava muito dela ela sempre vinha na minha casa tomar café ela morava aqui no Novo Oeste no Bem Te Vi obrigada viu Luciene pela audiência né triste mesmo a Sandra Lopes ela diz olha esse telefone da polícia deveria ficar sem essa música e ter alguém fazendo plantão para atender né já que muitas pessoas segundo ela acabam não atendendo o telefone né a gente viu o relato aí dessa mulher que saiu correndo desses criminosos aí no final de semana desligou lá na polícia estava tocando essa musiquinha e aí a nossa ouvinte aqui está dizendo que não deveria ter essa musiquinha o Vanderlei Rodrigues também está na audiência ele diz olha quando liga para a polícia e fala que mora nos prédinhos como todos dizem a polícia nem vai mais né agora são sete horas e vinte minutos sete e vinte vamos a um rápido intervalinho e já já a gente volta ao vivo com o Flávio Veras vamos falar um pouquinho mais sobre o concurso de fotografia rapidinho construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansime três mil quinhentos e sessenta e cinco telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro venha construir com a gente todo trabalhador ele almeja ter um pedacinho de terra titulado hoje nós estamos com 16 anos de assentado então há 16 anos esperando esse título e não veio o governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil o Itamaraty mais de nove mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra a gente vai ser dono do pedacinho de terra Governo Federal Pátria Amada Brasil Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas 7 horas e 23 minutos agora 7h23 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia você que está mandando recadinho para a gente pelo Facebook do JP News Facebook da Cultura e TVC e pelo nosso WhatsApp muito obrigada pela audiência e pela interação você que está em casa, em qualquer lugar no carro, no trabalho muito obrigada também pela companhia de sempre 7h23, vamos ao vivo novamente com o Flávio Veras o Flávio chega com mais informações para a gente agora a respeito de um concurso de fotografia que foi lançado nesta manhã você está aí com o responsável o representante do Instituto que está organizando juntamente com a Prefeitura esse concurso Flávio é isso mesmo Ana o Eurides vai falar um pouquinho ele é presidente do Instituto Sócio Econômico daqui de Mato Grosso do Sul e está desenvolvendo esse concurso que pretende privilegiar esse local aqui que é um local muito caro para Três Lagoas é um local que representa bastante o meio ambiente é um local que foi recuperado na última administração ela estava abandonada e a Prefeitura atual a atual administração conseguiu recuperar esse local e o Instituto de Desenvolvimento Sócio Econômico vai tentar privilegiar esse local com esse concurso para falar um pouquinho sobre o objetivo desse concurso Viu Eurides qual que é? é privilegiar esse local o que vocês pretendem fazer com esse concurso amador? Bom, bom dia bom dia Ana, Cristina o que nós pretendemos com esse concurso é o seguinte Três Lagoas fala muito em turismo mas como nós vamos falar em turismo sendo que a população não conhece a primeira lagoa a segunda e a terceira então calhou que essa lagoa ela estava secando então como nós ia preservar esse nome de Três Lagoas ia ficar duas lagoas e graças a Deus e graças a sabedoria do nosso prefeito do Guerreiro ele jogou água da segunda para a primeira então foi uma coisa muito importante então no meio ambiente além das lagoas nós temos outros projetos um exemplo de um outro projeto as abelhas nós não podemos deixar matar as abelhas a abelha é vida ela que polariza as plantas os frutos e de repente todo dia tem um enxame de abelha na cidade e o pessoal está matando então futuramente a gente vai vir com outros projetos mas o início desse projeto aqui desse concurso de fotografia é para a população conhecer a cidade para nós falarmos em turismo então quando você fala em turismo o turismo começa em casa então o turismo tem que começar por Três Lagoas para depois nós vendermos essa ideia para o pessoal de fora Ana Eurides te ouve Bom, e a gente queria saber um pouquinho mais como vai funcionar na prática esse concurso a partir de quando as pessoas já podem participar onde procurar como que vai funcionar Então, esse concurso vai ser divulgado a Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo que é o Moraes através do secretário Rodrigo eles que estão desenvolvendo o projeto junto com a gente mas assim está mais por eles e esse projeto a premiação tem um custo e nós vamos conseguir arrecadar essa premiação com o comércio local com as empresas as redes empresa pequena também então eles vão fazer a doação de valores para nós adquirirmos a premiação Maravilha está certo então Eurides obrigado obrigado Flávio pela participação Flávio eu gostaria que você mostrasse um pouquinho juntamente com Rosildo Moura essa primeira lagoa para quem está pela TVC e pelas redes sociais muitas pessoas não sabem onde fica a primeira lagoa a gente está lá o prefeito Ângelo Guerreiro ainda está lá pelo local essa é a primeira lagoa da cidade a gente fica ali no Jardim Dourados tem a primeira depois a segunda lagoa e a terceira lagoa que é a lagoa maior cerca de dois três meses essa lagoa estava bem seca inclusive eu estivei no local tinha pouquíssima água foi preciso fazer um trabalho de bombeamento levar a água da segunda lagoa que foi represada ali numa lagoa de contenção e foi levada para a primeira lagoa é importante esse trabalho não pode realmente deixar as lagoas secar afinal de contas três lagoas se chama três lagoas por conta das três lagoas sete horas e vinte e oito minutos agora a Margarete Lopes já esteve por lá né Margarete bom dia já fez foto com o prefeito obrigada pela audiência Ribamar também na audiência obrigada viu Ribamar ele mandou até foto para a gente aqui da da nossa live né acompanhando ele diz olha no trabalho ligado no RCN Notícias obrigada meu querido pela audiência viu também quem está aqui comigo é o João o João ele diz olha bom dia Ana estamos na audiência em casa hoje é complicado né Ana ligar para a polícia na madrugada pedindo ajuda e ter que ouvir essa música Três Lagoas já não é mais uma cidadezinha obrigada viu João pela tua participação pelo Facebook da Cultura e da TVC a gente também recebeu aqui recadinhos viu gente o Ribamar está aqui comigo a Maria Gide ela diz bom dia Ana estou via rádio aqui no bairro Ipacaraí te ouço todos os dias obrigada minha querida pela audiência viu a Fátima Gonzaga também desejando uma sexta-feira abençoada a Maria Regina dos Santos ela diz sextou né Ana graças a Deus né Maria falta pouco né para encerrar o expediente sextou minha querida um abraço a Miriam Melo também na sintonia a Flávia Gomes a Rosana Magalhães a Terezinha Ferreira o Ape Santos ele diz olha bom dia Três Lagoas está perigosa né muito obrigada vocês que mandaram o recadinho para a gente aqui no Facebook da Cultura e da TVC e pelo Facebook do JP News também nós recebemos recadinhos aqui a Sandra Lopes o Wanderlei Rodrigues a Roseli Francisco bom dia a Jaqueline Lopes Paz bom dia Jaque obrigada pela audiência a Cris Oliveira Simões também sextou né Cris graças a Deus chegou a sexta-feira né obrigada pela audiência minha querida todos vocês um ótimo dia vamos a mais um intervalinho e já já a gente volta para falar da feira do peixe viu gente vem aí a semana santa já comprou pescado ainda não já já a gente traz detalhes aí da feira do peixe Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Ela está de volta Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas Cerveja Império Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022 Se prepare para curtir um evento com muito muito fogo de chão Estamos preparando um evento como você nunca viu Shows regionais mais de 10 estações de carne premium e muita diversão Dia 16 de abril na instância Papilom Todo trabalhador ele almeja ter o pedacinho de terra titulado Hoje nós estamos com 16 anos de assentado Então há 16 anos esperando esse título e não veio O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil o Itamaraty Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra A gente vai ser dono do pedacinho de terra Governo federal Pátria Amada Brasil No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RZN Notícias 7 horas e 32 minutos agora 7h32 gente vem aí a tradicional Feira do Peixe né já está virando tradição aqui em Três Lagoas eu conversei com o Vadinho Félix que é o coordenador da Feira Central e falou pra gente aí a respeito da Feira do Peixe deste ano preparativos estão a gente está com muita expectativa né são todos os feirantes que já trabalham com peixe vão trabalhar no dia em torno de eles vão no dia eles vão trazer em torno de 15 mil quilos de peixe né e as inscrições estão abertas que elas começaram pra comerciantes e pescadores que começaram no dia 4 e vão até o dia 8 desse mês quantas pessoas devem estar participando aqui Vadinho pela expectativa de vocês olha os feirantes a feira vai estar como é uma feira longa que ela começa das 5 da manhã até as 19 horas todos os feirantes que trabalham com hortifrutis até o artesanato também está com vontade de vir né então assim a feira vai estar funcionando normalmente na quinta-feira e mais esse reforço de pescados quer dizer que vai ser uma feira normal além disso vai ter a venda do peixe não vai ser exclusiva só pra venda de peixe não nós vamos ter os hortifrutis os temperos os artesanatos a praça de alimentação também vai estar alguns boxes já se interessaram querem abrir também né então vai ser uma feira sim porque ela já emenda com a de quarta né a quarta noite ela vai funcionar normalmente que das 5 da tarde até as 22 horas e a do peixe começa as 5 da manhã até as 19 horas então vai ter feira segunda, quarta, quinta nesse dia e no sábado também e no sábado também todo mundo aqui é, tá aí então gente vem aí a feira do peixe na próxima semana né vamos ter mais feiras aí na próxima semana então amanhã sábado tem feira normal segunda-feira também né segunda-feira tem a feira noturna quarta-feira também tem a feira noturna daí na quinta-feira vai ter a feira do peixe quinta pela manhã tá gente e no sábado tem feira normalmente também sete e trinta e quatro e quem tiver interesse deve procurar a secretaria de desenvolvimento econômico hoje encerram-se as inscrições para os interessados participar da feira do peixe e por falar em secretaria de desenvolvimento econômico gente a secretaria ela vai começar a funcionar em novo endereço a partir da próxima semana tá então a prefeitura de Três Lagoas por meio da secretaria de desenvolvimento econômico informa que a partir de segunda-feira dia 11 passará a atender no prédio do departamento de tecnologia da informação que está localizado na rua Oscar Guimarães 540 no centro de acordo com a secretaria a mudança de local ela é provisória por conta de uma obra de reforma da atual sede a previsão é de que as obras sejam concluídas dentro do prazo aí de cinco meses tá gente então nesse período a secretaria de desenvolvimento econômico vai funcionar na rua Oscar Guimarães 540 no centro atualmente esse prédio fica em frente à praça senador hamstebt 736 gente moradores da região do bairro Nova Três Lagoas terão lazer garantido com atividades esportivas culturais e apresentações artísticas amanhã sábado viu gente então amanhã sábado acontece a terceira edição do projeto Vida na Praça privilegiando as praças aqui de Três Lagoas com muito lazer animação é realizada né essa atividade aí pela secretaria de esporte pela secretaria de desenvolvimento econômico e pela secretaria de educação e cultura o Vida na Praça tem o objetivo de levar projetos culturais incentiva as competições esportivas e abrir espaço para artistas locais valorizando a utilização das praças recém-inauguradas na cidade o projeto também fortalece a gastronomia e o artesanato de Três Lagoas com praça de alimentação e barracas de exposição com venda de diversos produtos tá gente neste evento haverá apresentação musical com a dupla Enzo e Cauã o evento acontece a partir das 16 horas na Praça Quinta da Lagoa então amanhã gente tem evento na praça é um projeto desenvolvido pela prefeitura vai ter atração musical vai ter atividade ali para as pessoas brinquedo praça de artesanato de alimentação isso é muito bacana porque dá uma nova cara para essas praças uma ocupação várias praças foram construídas aí no último ano aqui em Três Lagoas por sinal essas praças ficaram muito bonitas espaços bem conservados e agora a prefeitura está levando lazer também para essas praças amanhã vai ser na Quinta da Lagoa 7h37 e por falar em ação em lazer em esporte gente a Petrobras ela retomou com um projeto aqui em Três Lagoas que é o Centro de Referência Esportiva Educacional é um projeto desenvolvido pela Petrobras em parceria com a prefeitura que garante oficinas esportivas e culturais para jovens aqui de Três Lagoas o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto o projeto que leva a esporte e cidadania a crianças e adolescentes de Três Lagoas retomou suas atividades no mês passado as oficinas recreativas atendem crianças de 4 a 18 anos são 32 modalidades diferentes dentro dos temas trabalhados como os esportes radicais como a canoagem esportes olímpicos como a esgrima e também os esportes convencionais que são conhecidos por todos como futsal estamos saindo de um contexto de pandemia em tempo fechado onde essas crianças tiveram dois anos dentro de casa fechados sem sociabilização sem poder sair e esse projeto ele vai atender também essa questão emocional de sociabilização de tirar essa criança de dentro de casa ofertando ela coisas que não vão só fazer bem ao seu físico mas também a questão psicossocial emocional e fazer com que ela queira vir a gente tem uma ideia que assim não é o pai que escolhe trazer a criança mas é a criança que escolhe ficar né a gente tem uma questão aqui chamada comunidade prática que a criança participa do circuito e quando ela se identifica com o esporte ela escolhe fazer aquele esporte ela quer ficar naquele esporte e aí a gente oferta esse esporte para essa criança ela diz olha eu gostei da esgrima quero praticar então a gente cria o grupo para ela onde ela vai vir só para praticar aquilo que ela escolheu então trazer para a criança o desejo de estar aqui e não estar aqui por imposição de ninguém são 32 atividades envolvendo esporte música cultura inclusive festivais e neste ano tem novidade o e-games os esportes eletrônicos estão cada vez mais profissionalizando os atletas times de futebol já estão presentes nas competições e com as crianças cada vez mais conectadas o projeto também oferece para eles essa inserção digital mas sem perder o lado da recreação trabalhando o esporte como inclusão dessas crianças como explica o diretor executivo Gilbert Charnick a gente trabalha aqui com valores com a questão da ética com a questão do significado educacional do esporte como que a gente constrói a partir do esporte amizades que vão para a vida toda quais são os valores que estão aí incluídos o valor fundamental do companheirismo o valor da confiança enfim são situações que vão muito além de você bater uma bola dizer ah puxa vamos ali jogar uma bola uma 5 ou 7 aí quando você vê no meio do jogo tem uma briga aqui a gente não tem a questão de você incluir o processo de competitividade quem é o melhor quem é o bom quem faz aqui a gente trabalha com crianças com autismo a gente trabalha com crianças que usam cadeiras de roda e a gente consegue trabalhar com meninos e meninas jogando juntos e isto faz muita diferença por quê? porque você faz uma inclusão mas não uma inclusão de papel é uma inclusão no jogo é uma inclusão na brincadeira é uma inclusão no processo evitando bullying então todo esse tratamento que os educadores fazem é feito em rodas de conversa é feito no diálogo e é feito a partir da percepção das próprias crianças os interessados em fazer a inscrição devem enviar uma mensagem no whatsapp 67-9866-6357 uma oportunidade das crianças terem contato com o esporte que antes era só pela televisão como a esgrima e veja já temos dois possíveis atletas interessados na modalidade o Anthony e o Lucas o que despertou em você aí esse gosto pela esgrima e o que você pretende a partir de agora de antes já que você conheceu a esgrima aprendendo a continuar mais e tipo assim é uma vontade enorme pra mim porque eu amo esporte e é um desejo pra mim muito grande eu gosto de gosto que desse esporte que está acontecendo e eu amo e eu gosto daqui porque é ótimo pra fazer exercício e eu amo esporte dos esportes qual que você mais gosta eu gosto daquelas lutas do aquelas lutinhas aquelas de esgrima sim que usa espada e você pretende ser um um esgrimista ou seja um atleta de esgrima sim o circuito é uma oportunidade de socialização neste pós-pandemia mas o projeto não é apenas esportes são festivais culturais meio ambiente e a participação dos pais e neste ano de mulheres grávidas nós vamos trabalhar com mulheres grávidas sobre orientações relacionadas à preparação e aos cuidados com a primeira infância a gente tem oficinas a gente tem atividades didáticas que são um circuito pedagógico onde as crianças podem aprender cerca de 32 diferentes modalidades a cada 4 meses então enfim é uma série um conjunto de atividades que vão estão sendo preparadas então diariamente às sextas-feiras a gente realiza festivais práticas e atividades onde a comunidade toda é convidada e é bastante simples é uma inscrição que essa criança precisa estar estudando é importante que ela estude então a gente tem convidado as crianças das escolas visitado as escolas quando acontece as crianças pequenininhas da primeira infância a gente trabalha diretamente nos CIs então preparação de professores preparação de educadores sobre esta metodologia que a gente chama de Educomunicação Edutretenimento que é uma questão de você trabalhar a cultura o esporte o lazer para o desenvolvimento e o principal objetivo desse processo todo é você trazer exatamente essa expectativa desse pós-pandemia sobre o aprendizado como essas crianças aprendem esse eu acho que é o centro da nossa atenção muito bacana muito bacana né gente esse projeto que graças as crianças crianças realmente precisam as crianças os jovens precisam frequentar esses projetos precisam praticar o esporte atividade física atividades culturais precisam ocupar a cabeça o tempo né gente 7h44 Antônio Luiz tem um recadinho bacana agora para quem pretende reformar e construir Pois é Ana quem quer reformar quem quer construir precisa de uma empresa que saiba que construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma que construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos é dessa forma que é estoque materiais de construção é você encontra lá todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção na capitão Olinto Mancini 3.565 o telefone é o 35220454 construa com a estoque materiais de construção Ana 7 horas e 45 minutos 7 e 45 quero mandar um abraço aqui para Dona Maria lá do Parque São Carlos né Dona Maria mandou já recadinho para a gente agora ela diz olha bom dia Ana Cristina hoje está uma delícia o clima né fresquinho é a Maria lá do Parque São Carlos ô Dona Maria obrigada pela audiência minha querida está uma delícia hoje né que temperatura agradável também deu uma chuvinha né nessa madrugada muito bom o Fernando aqui do centro da cidade também desejando um bom fim de semana para a gente obrigada Fernanda igualmente para você também o Abel de Lima Vieira ele diz bom dia Ana Cristina âncora da televisão treslagoense ouço diariamente esse programa jornalístico nota mil obrigada Abelzinho um abraço para você o Abelzinho do Fórum do Fórum na sintonia a Margarete Lopes também né Margarete já aproveitou fez foto da Lagoa aí também a Noemi Medeiros também na sintonia né Noemi bom dia minha lindona obrigada pelo carinho de sempre 7h46 vamos ao vivo novamente com o Flávio Veras o Flávio chega com mais informações para a gente aí a respeito da Lagoa desta vez não da primeira Lagoa mais da segunda Lagoa Flávio isso mesmo Ana Cristina eu estou aqui na segunda Lagoa é pertinho né do lado da primeira Lagoa a prefeitura decidiu delimitar aqui viu Ana a área aqui da Lagoa porque um carro caiu na semana passada o motorista perdeu o controle e acabou caindo dentro dessa Lagoa para poder sinalizar os motoristas a prefeitura decidiu colocar alguns guarde-reio viu Ana para poder evitar esse tipo de acidente o motorista falou que não viu a delimitação da Lagoa aqui e acabou caindo nesse local viu Ana Cristina e essa rua aqui essa via é uma via importante da cidade porque liga dois bairros o bairro Dourados e também o bairro Interlagos portanto o pessoal que está na Filito Miller às vezes entra nessa rua para ir acessar até o bairro Interlagos então é uma via que tem bastante movimentação bastante carros passam por aqui a gente estava aqui um pouquinho antes viu o tanto o fluxo de veículos que passa por aqui o pessoal que vai trabalhar né que mora nesses bairros é uma via de ligação importante para a cidade portanto agora tem essa essa sinalização na primeira lagoa também a gente pode ter o telespectador pode ter visto também que eles colocaram também alguns guarda-reio para sinalizar para que o motorista saiba onde ele está passando viu Ana Cristina eu volto com você aí aos estúdios tá certo obrigada Flávio pela tua participação bom fim de semana para você viu é importante né esse trabalho de sinalização das nossas lagoas de preservação também até para evitar acidente aí olha para quem está pela TVC e pelas redes sociais imagens do nosso cinegrafista Rosildo Moura mostrando a segunda lagoa agora em pouco nós falamos da primeira lagoa foi lançado um concurso de fotografia e agora nós estamos vendo imagens aí da segunda lagoa sinalizada ainda a rua de terra né mas já tem projeto já foi até aberta a licitação para pavimentar essa rua no entorno da segunda lagoa isso é importante precisa pavimentar para evitar o assoreamento da lagoa para evitar que a areia vá para dentro da lagoa né então é importante essa obra de infraestrutura que será executada aí muito em breve esta via terá pavimentação 7h49 Selma Carneiro bom dia minha querida obrigada pela audiência viu pela sintonia a Maria Aparecida parabéns para esse jornal né está bem melhor do que o da Globo record mudei meus hábitos estou só com vocês todos os dias ô Maria Aparecida nós mostra a gente mostra aqui o que a Globo não mostra tá brincadeiras à parte meu bem obrigada viu pelo carinho de vocês tá bom gente 7h49 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações rcm notícias apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você a CITL associação comercial e industrial de três lagoas rcm notícias construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansime 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região todo trabalhador ele almeja ter um pedaço de terra titulado hoje nós estamos com 16 anos de assentado então há 16 anos esperando esse título e não veio o governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil o Itamaraty mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra a gente vai ser dono do pedacinho de terra governo federal pátria amada Brasil empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial industrial de três lagoas 7 horas e 52 minutos agora 7h52 gente o trabalho feito em parceria entre o cartório de registro de nascimento cível e o hospital auxiliador aqui de três lagoas volta a ser prestado no hospital viu após ficar quase dois anos aí suspenso devido à pandemia a repórter Tati Sima ela explica um pouco melhor para a gente como funciona este serviço ainda na maternidade do hospital auxiliadora a três lagoense Andressa Mendes se prepara para voltar para casa após dar a luz aos gêmeos Henrique e Heitor os bebês ainda estão na incubadora até ganharem mais peso enquanto isso a mamãe prepara para assegurar a documentação do registro dos filhos Sim graças a Deus porque fica mais fácil né pelo menos não precisa ter que ir no centro ter que correr atrás de um monte de coisa porque é bem mais complicado ir no cartório mesmo para fazer pelo menos já sai daqui já sai tudo feitinho com os papel da mão direto para encaminhamento para fazer o resto das coisas para os bebês aliás tempo a partir de agora se tornou um verdadeiro artigo de luxo para Andressa que tem responsabilidades dobradas com a chegada dos gêmeos que agora é tudo em dobro é é o grande problema porque agora tudo em dobro tem que fazer tudo de uma vez mais complicado ainda mas graças a Deus eles estão bem garantir o direito a cidadania logo nas primeiras horas de nascido de forma que o bebê já saia da maternidade com o registro de nascimento em posse dos pais esse é o objetivo da parceria entre o cartório de registro de nascimento civil e o hospital auxiliadora o serviço estava suspenso desde o início da pandemia em 2020 e retornou nesta semana conforme explica a enfermeira e coordenadora da maternidade Tiese Machado porém agora em 2022 com a diminuição da internação com as vacinas graças a Deus os casos diminuíram as internações diminuíram então foi possível trazer esse serviço para as nossas pacientes novamente dentro do hospital por dia nascem em média de 5 a 8 bebês no hospital auxiliadora e o cartório emite entre 8 e 10 registros de certidão de nascimento a mãe chega na maternidade tanto para trabalho de parto normal quanto para cesárea é realizado o parto em 24 horas se for parto normal a gente já fornece a declaração de nascido vivo para essa paciente para o genitor ou o genitor ou a paciente é encaminhada até a recepção para realizar o registro civil se por um acaso a mãe não estiver bem para caminhar para se locomover até a recepção o pai traz esse registro para a mãe assinar ainda aqui internada dentro da maternidade o registro fica pronto imediatamente em 5 minutos para isso o pai ou a mãe deve ir ao balcão do cartório ao lado da recepção do hospital o serviço funciona das 7h30 às 11h da manhã de segunda a sexta-feira o serviço é rápido e totalmente de graça bacana né gente esse trabalho desenvolvido pelo hospital auxiliador em parceria com o cartório gente eu quero mandar um abraço aqui também para o nosso ouvinte o Fábio ele diz bom dia Ana e todos os ouvintes da cultura sou eu Fábio Santos estou aqui na Bélgica ligado no programa pela Rádios Net quero mandar um abraço para o meu filho Davi Elias que está no bairro Vila Nova hoje ele completa seis anos que Deus continue abençoando ele um abraço também para a minha esposa Daniela e a minha vizinha dona Shirley ela vem de salgado e pensa numa delícia abraço ô Fábio obrigada meu querido pela audiência olha só na Bélgica acompanhando o nosso jornal que legal né pela Rádio Net que bacana Fábio um abraço para o teu filho para o Davi Davi receba um beijão um abraço do papai Fábio mesmo distante outro país lá na Bélgica mas está aqui presente de corpo e alma já mandando recadinho na verdade presente em pensamento já mandando recadinho para a gente mandando um abraço para você para a esposa para a vizinha dele também que legal um abração viu Fábio a Martinha lá do Jupiá também já mandou recadinho ela diz bom dia Ana estou sintonizado na cultura aqui no bairro Jupiá que bacana né a gente tem muita audiência pelo rádio ainda pela Rádio Cultura tem algumas pessoas que acompanham pela TV outras pessoas acompanham aí pelas redes sociais que bacana a Margarete Lopes mandou um recadinho para a gente foto também ela diz olha as crianças moram no Interlagos podem transitar com segurança agora nesse trecho evitando né as crianças de chegar até a escola Ramstebit obrigada viu Margarete pela sintonia está sempre interagindo com a gente que mandando recadinho né sempre contribuindo com o nosso jornal também a Raquel Dias da Silva ela diz olha você pode me informar onde está o ônibus que faz casamento de graça Raquel a gente tem que verificar no cronograma do site do Tribunal de Justiça segunda-feira a gente passa a informação aqui porque na semana passada eles estavam no Parque São Carlos a gente vai ver na próxima semana tá onde que o ônibus da Justiça Itinerante vai estar e a gente divulga aqui tá bom mas no site do Tribunal de Justiça tem um cronograma lá desse trabalho da Justiça Itinerante 7h58 gente olha só atenção gente atenção você que tem que prestar conta para o Leão viu a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda anteriormente o prazo final era no dia 29 de abril e este é o terceiro ano consecutivo que acontece essa prorrogação o prazo de envio da declaração de Imposto de Renda 2022 foi prorrogado para 31 de maio mais de 478 mil moradores de Mato Grosso do Sul deverão acertar as contas com o Leão este ano a chefe da agência de Três Lagoas da Receita Federal Simone Calisto explica quem deve declarar o imposto todo contribuinte que recebeu no ano calendário 2021 rendimentos tributáveis acima de 28.559 e 70 reais a chefe da agência da Receita Federal destaca também aonde o contribuinte precisa ficar ainda mais atento alguns acreditam que não estão obrigados a declarar por conta do rendimento não ter atingido o limite mas assim operações que tenham ganho de capital ou operações com bolsa de valores isso também é importante ele estar atento que ele tem que declarar e contribuinte que tem dependente às vezes um dependente tem renda também então isso ele também tem que declarar ele pode ter o benefício de ter esse abatimento com o dependente mas se o dependente tem alguma renda ele tem que declarar isso é uma dúvida recorrente aqui a declaração é feita totalmente de forma digital pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo da instituição o contribuinte que deve declarar e perder o prazo será cobrada multa pelo atraso quem entrega primeiro tem mais chances de receber a restituição mais cedo se perder o prazo final de entrega do documento o contribuinte precisa pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido com valor mínimo de 165 reais e 74 centavos e com valor máximo que pode ser de até 20% do imposto devido em Mato Grosso do Sul a expectativa é de 478 mil declarações até agora foram enviadas 155 mil em Três Lagoas a expectativa é de 22 mil declarações e apenas 11 mil foram feitas segundo o levantamento divulgado pela Receita Federal A gente tem uma previsão da região e para o Mato Grosso do Sul se estima acima de 460 mil declarações mais ou menos logo que abriu o prazo tivemos bastante entrega agora o pessoal dá uma prorrogadinha o prazo também que era 29 de abril foi prorrogado para 31 de maio então acaba que eles vão esperando mais próximo para finalizar a declaração O calendário de restituição começa no fim de maio e será dividido em 5 lotes o primeiro lote será pago em 31 de maio e os demais serão pagos nos meses de junho julho agosto e setembro a restituição obedece a uma fila de entrega ou seja o contribuinte que entrega antes recebe primeiro tá aí gente então não vamos perder o prazo de prestar as contas com o Leão pra não ficar em débito com a Receita Federal né haja dinheiro ô meu Deus do céu como que esse Brasil a gente só paga imposto gente pelo amor de Deus 8h02 gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pra você que esteve conosco até agora pela cultura pela TVC ou pelas redes sociais muito obrigada pela audiência a gente volta na segunda-feira a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente sexta-feira um ótimo fim de semana né que seja um final de semana maravilhoso e abençoado por Deus até a segunda Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias RCN Notícias 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 2 4